Prestigiando o leilão da genética de tiro, o leilão de fêmeas, aliás ontem nós prestigiamos o leilão de touros que foi de meio dia a meia noite, né Tiago? Meio dia a meia noite, um leilão extraordinário, 12 horas de leilão um show, liquidez total e na verdade nós tivemos que parar o leilão porque já ia entrar de madrugada e hoje, daqui a pouco, nós vamos continuar e vamos ter o leilão de fêmeas de 100 fêmeas e o leilão dos touros continua. Pode ser um espetáculo e aqui do meu lado está o esquadrão top 10 aqui da Alta Genetics, o Tiago aqui do meu lado tem andado o Brasil inteiro, né Tiago? Aqui, um grande mestre, meu amigo Jair, com quem eu trabalhei no início da carreira lá em 1986 lá na Cidade de Deus, né Jair? Tudo bom Jair? Graças a Deus, tá louco. Beleza, aqui ó, geração nova da Alta aqui, vocês podem ver a turma nova aqui, né Rafael? Tudo bom Rafael? Tudo bom. Beleza? E lá na ponta direita, esse que é um ícone da Alta, né, que é o Renato. Renatão, tudo certo? É isso aí Carlão, tamo aí com ciência. Tentando bater a bola pra frente, que vai chegar na idade. Vocês são craques, viu? Vocês são craques. É o seguinte, esse time aqui da Alta tem uma parceria muito grande com a Genética Aditiva, a Genética Aditiva que é hoje a maior vendedora de sêmen do Brasil e se eles são o maior vendedor de sêmen do Brasil, eu acho que a grande parte, o grande mérito está nessa equipe aqui da Alta. Tiago, vou começar com você, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria, Alta Genética Aditiva, há quanto tempo, como é que é essa parceria? Bom dia Carlão, bom dia a todos. Há seis anos a gente foi procurado pela Genética Aditiva e viu que as duas empresas tinham uma sinergia muito boa e que a gente deveria sim trabalhar juntos. A gente já previa o mercado mudando para o lado de números, para as pessoas preocupadas com a produtividade, com a pecuária de precisão e a Alta enxergou na Genética Aditiva um grande fornecedor de todos, para a gente poder atingir esse objetivo. Então, de seis anos para cá, a gente vem encorpando a nossa bateria, hoje já são 17 todos ativos, dentro da bateria, da Alta, mais de 160 mil doses vendidas no ano, colocando a Genética Aditiva como o principal fornecedor de doses da Alta, em volume e também em número de doses. Maravilha! Eu vou pedir para o André até chegar mais perto aqui, que dá um close nessa figura aqui, que é o Jair. Jair, é o seguinte, eu me lembro bem, nós trabalhamos juntos e depois você saiu da ABS, da Eclan, e posso falar aqui tranquilamente que sem problema nenhum, nós temos grandes amigos por todas as empresas e depois você veio para o Mato Grosso do Sul e aqui no Mato Grosso do Sul eu sei que você fez história, né, Jair? Porque você chegou aqui com um percentual de vacas, né, inseminadas muito baixo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, que é reconhecido pelo Brasil inteiro. É, para você ver, a Alta me contratou por 12 anzóis. A Lua foram 12 anzóis. Ah, que maravilha! E aí nós chegamos com o catálogo que não tinha oito, nove touros. Hoje nós estamos com 40% de share do mercado do Mato Grosso do Sul. Então nós fizemos 200 mil IATFs e somos de 83 pontos de venda dentro do Mato Grosso do Sul. Que maravilha, hein, Jair? É. Uma coisa fora de série, né? O Tiago, fala um pouquinho desse trabalho aí, de vocês lá na Alta, na sede e o Jair, como é que é esse sucesso todo aí? O Jair é o fera, né? É, assim, a Alta hoje ela tem 88 escritórios distribuídos no país todo. São 700 colaboradores, né, de venda também ligados a esses 88 escritórios. E aqui em Campo Grande, quem conduz a essa grande equipe é o Jair Assis, com a turma da Berrante. E ele tem feito um trabalho belíssimo, sendo hoje a maior regional em vendas da Alta e uma de maior sucesso entre todos os 88 escritórios que nós temos. Isso é fruto de uma capacidade agregadora que ele tem, de só reunir próximo aí pessoas de altíssimo nível, Carlão. É isso aí. Ô, Rafael, e aí? Me conta um pouco do seu trabalho junto com essa equipe, né? Nessa interface que vocês têm feito aí entre o Beraba e o Campo, aí me conta. Ô, Carlão, bom dia a todos. Quer dizer, eu sou gerente de corte de segunda alta, responsável por captar de vidros, toros, junto com a nossa equipe técnica de corte. E já faz quatro anos que eu venho na Genética da Tiva repassar os toros junto com os técnicos, escolhendo os melhores toros para irem para a central, coletar e vender, e dando suporte também para o pessoal do campo. E aprendendo um pouco do Thiago, do Jair e do Zé Renato, sem dúvida nenhuma. É isso aí, gente. O Zé Renato, você eu deixei por último, porque você é o cara mais querido do Brasil, então você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande, só o merda, só o merda. Todo mundo que vai em Beraba passa lá e quer falar é você, né? Como é que é? Aí pergunta, qual que é o toro? Os zé, eles são, servem para todo tipo de mercado. Então a gente tem uma grande bateria, um leque grande de animais, para que a gente possa dar o suporte para o selecionador, o criador, para ir lá buscar essa genética, para o seu modelo de negócio. Então o nosso amigo do Brasil é grande, é muito heterogêneo, e a gente tem que ter populações heterogêneas, para que a gente possa abraçar o Brasil todo. É isso aí, gente. Vocês estão vendo, né? Só tem fera aqui. É o seguinte, obrigado. Obrigado, obrigado, aqui, Thiago. Obrigado, Jair. Obrigado, Rafael. Obrigado, Renato. Sucesso para vocês. O Fala Carlão dessa manhã, com essa galera de primeira, prateleira de cima da pecuária brasileira, vai ficando por aqui.